Oi pessoal! Calma, vocês não entraram no canal errado e não, eu não virei gótica. Tá tão na moda esses batons escuros, né? Eu recebi o Geterna da Aylos e eu acabei de gravar uma maquiagem especial pro Halloween ou pra você que gosta de batom escuro com batom e tá aqui. Eu ainda não sei se eu gostei... Tipo, eu gostei da maquiagem, né? Eu achei muito legal pra uma coisa tipo uma festa diferente, uma festa fantasia, pra você ir num barzinho no Halloween, numa balada, mas ainda não sei assim pro dia a dia. E vocês? O que vocês acharam? Provavelmente o vídeo já foi ao ar, eu vou deixar o link aqui embaixo se você quer aprender como fazer essa maquiagem pro Halloween ou pra uma festa fantasia. Mas o tema desse vídeo é outro, é uma tag literária, que é uma tag que surgiu no Facebook, que são 10 livros que te marcaram. E eu vi algumas meninas trazendo do Facebook aqui pro YouTube e eu tô muito afim de falar mais de livros no blog e aqui no canal. Então eu trouxe esses 10 livros. Eu nunca fui de comprar muito livro, porque eu nunca tinha muito dinheiro pra isso, ainda não tenho. Espero um dia ter dinheiro pra trazer a livrar inteira pra minha casa, né? Eu tô querendo. E muitos... todos os livros que me marcaram eu li na biblioteca, ou eu baixei em PDF, ou eu pedi emprestado pra alguém. E eu fazia muito isso. Então eu acho que você não ter dinheiro não é motivo pra você não ler, pra você não se informar, pra você não conhecer um pouquinho mais de cultura. Em toda escola, ou a maioria, em todas as escolas que eu estudei, tem uma biblioteca. Normalmente nos bairros também tem uma biblioteca. Faculdade tem uma biblioteca enorme. E tem muitos livros que você pode ter acesso, além dos e-books, que muitos já estão no domínio público. Outros dos autores cedem os direitos. E pedi emprestado pras pessoas, desde que você cuide muito menos dos livros, né? Odeio gente que devolve o livro todo destruído. Não, gente. Vamos cuidar bem. Então nenhum desses livros eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, mas eu vou deixar a voz de todos, conforme eu vou falando o título, tá? Então são 10 livros que marcaram a minha vida de alguma forma. Não tá em ordem de preferência, assim. São só... tá na ordem normal, tá? Então vamos lá o primeiro. Eu tô aqui com o meu notebook com uma colinha, né? Porque vocês sabem que a minha memória... Quem me conhece sabe que a minha memória não é o meu forte. Todos os meus amigos podem me dizer isso, meu namorado mais ainda. Então vamos lá. O primeiro livro que me marcou muito foi A Droga da Obediência, do Pedro Bandeira. Gente, eu sou louca pra encontrar o Pedro Bandeira e falar que foi ele que me ensinou a ler. Porque antes eu não gostava de ler. Eu estudava numa escola. Eu tava na quinta série. E a gente tinha que ler um livro por semana. E eu só pegava, assim, os livros menorzinhos que eu via só pra enganar a professora. Até que um amigo meu achou essa série dos caras e falou Ler é muito bom. E me chamou a atenção um título. Eu li A Droga da Obediência e, gente, eu amei. Foi o primeiro livro que eu li sem ser obrigada a ler. Pra quem não sabe muito bem a história, são cinco amigos. Eu acho que são cinco. Se não for, eu corrijo aqui. E eles são de um colégio. E eles se juntam pra resolver um mistério que tá acontecendo. E um deles é bem mais novinho. E ele quer porque quer entrar no grupo. E no começo é só uma brincadeira. Depois ele acaba sendo super útil. E no... Assim... O meio da história é que tem alguém controlando as crianças. Fazendo com que elas mudem totalmente de atitude. Por isso A Droga da Obediência. É um livro de ação, de mistério. Que fala sobre adolescência. É muito, muito legal mesmo. O segundo livro também é do Pedro Bandeira. Ele chama Marca de uma Lágrima. Que foi o primeiro livro triste que eu li. O primeiro livro que mexeu demais com as minhas emoções. E que me fez chorar. E é um livro inspirado naquele conto. Que é cirrano de alguma coisa. Eu coloco o nome aqui também. Que é uma garota. Que ela gosta de um garoto. E esse garoto gosta da amiga dela. E ela começa a mandar uns textos. Um pro outro. Fingindo que são eles que estão escrevendo. Porque essa amiga dela. Ela escreve super bem. A menina principal. E essa amiga dela. E esse carinha que ela gosta. Eles não escrevem tão bem assim. Então eles pedem ajuda pra ela. E ela começa a escrever as cartas. Um pro outro. E isso é uma loucura total. E no meio do livro acontece um assassinato. Que deixa tudo mais interessante. E é um livro muito bom. Pra quem tá querendo se apaixonar pela leitura. Esse é o livro. O terceiro livro é. Eu nunca poderia deixar de falar desse livro. Foi o livro que eu peguei na outra escola que eu tava. Já eu devia estar com uns 12, 13 anos. E tinha umas caixas de livro em todas as salas. Pra você pegar quando você quisesse. Era só colocar ali de volta depois. E eu fiquei muito assim. Impressionada com esse livro. Que era o primeiro livro que falava sobre a AIDS. E esse Léo. Que é um garoto. Ele contraiu a AIDS. E esse livro é de uma amiga dele. Muito querida chamada Flora. E ela tá escrevendo depois da morte deles. Todas as amanteiras que eles passaram juntos. Então esse foi um livro que mexeu muito comigo. Porque eu sempre tinha muita amizade com meninos. Muita amizade com meninos. E o Léo era um amigo incrível pra Flora. Até rolava um pouquinho de sentimento entre os dois. E eu me identificava muito com isso. Porque eu sempre tive melhores amigos meninos. O meu namorado mesmo era meu melhor amigo. Antes de virar meu namorado. Falava sobre a AIDS. Que era uma coisa que não era tão falada antes. E quando eu era mais nova eu não entendia muito bem. E foi o livro em que me fez conhecer os Beatles. Gente. Eu sou super Beatlemaníaca hoje. Eu amo os Beatles. E esse foi o livro que me apresentou os Beatles. Porque eles tinham tipo uma banda. E o Léo achou um disco dos Beatles. E ele fala sobre a capa desse livro. Desse disco. E fala sobre as músicas. E eu falei. Nossa. Eu preciso muito conhecer esses caras. Como que eu não conheço Beatles? E aí eu fui conhecer. E foi amor. A primeira música, gente. Hoje eu sou super Beatlemaníaca. E é um livro super importante. Me marcou muito também. Harry Potter. No caso, o 5. Que é A Ordem da Fênix. Esse foi o primeiro livro que eu li de Harry Potter. E na época eu li porque tinha lançado o filme. Mas aqui em casa meus pais não eram muito fãs de Harry Potter. Porque eles são cristãos. E na época... Hoje já não tem mais isso. Mas na época muita gente falava que os filmes acabavam influenciando os jovens a bruxaria. A coisas assim tipo do mal. E minha mãe não era muito a favor do que eu visse. Hoje em dia a gente já assiste normal. Foi mais uma coisa da época. Igual aqueles negócios das figurinhas do Yu-Gi-Oh! E tal. E aí eu tinha visto os outros filmes na casa da minha prima. Um beijo tá... Ela vai entrar em todos os vídeos. Todo vídeo tem que mandar beijo pra Tamara. Porque ela é muito especial, gente. E aí o quinto livro eu baixei e li. Porque eu não tinha como assistir o quinto filme. Tava muito curiosa pra ver o que acontecia. E foi o primeiro livro de Harry Potter que eu li. Depois eu li todos os outros. E li também os livros que são complementares. Que é os contos de Beedle, quadribol através dos séculos, animais fantásticos onde habitam. E ele todos. E Harry Potter mexeu muito comigo. Eu me apaixonei por cada um dos personagens. Me ensinou amizade, lealdade, coragem. Tudo. Harry Potter me ensinou tudo. E esse é o livro que eu fiquei muito triste, né? Eu acho que todo mundo já leu Harry Potter, né? Mas eu fiquei muito triste porque o Sirius Black morreu. Desculpa pelo spoiler. Mas eu acho que você já leu ou já assistiu esse filme, né? Então desculpa se você não conhece Harry Potter. Mas que o Sirius morre. E, gente, eu fiquei muito triste. Eu também chorei, chorei, chorei. Parecia algo que na minha família tinha morrido. E isso nunca tinha acontecido antes. Então esse foi um livro que me marcou muito. Por ser o primeiro de Harry Potter que eu li. E por ter me feito chorar tanto. E sentir tanta dor. De verdade. Segundo é Amanhecer. Esse eu tenho aqui, que minha prima me deu. Ele está aqui. E toda a saga Crepúscula me marcou muito. Porque eu sou uma romântica incurável, né, gente? Eu sou super romântica nessa parte. Eu sempre achei que eu ia conhecer alguém que se desse bem comigo. Que a gente ia casar. Que a gente ia ter filhos. E eu ficava super imaginando isso. Agora que eu estou namorando, imagino, né? Eu já estou namorando há dois anos. Quase três. Então eu sou louca, né? Para viver isso. Claro que tudo a seu tempo, né, galera? Mas eu acho incrível. Me marcou demais. Foi o primeiro casal, assim, que eu super shippei. Que era Edward e Bella. E eu torci por ele em cada um dos livros. E eu amo amanhecer porque fala de casamento, de família, de filhos. De você defender a sua família. De você mudar pela sua família. De você tentar algo pela sua família. E eu acho muito lindo. E fala de casamento da forma mais fofa possível. Hoje em dia as pessoas, tipo, tem uma coisa, tipo, Nossa, se casar é ruim. E eu nunca tive isso. E eu acho que esse livro passa uma imagem de que se casar, formar a sua família. E não só a sua família, tipo, marido e mulher. Mas também os pais do seu marido. E os seus pais. E eu acho que isso é a coisa mais linda que tem. Família é tudo. O sexto livro é A Cabana. A Cabana me marcou muito. Porque estava numa fase em que... Eu já falei que meus pais são cristãos, né? E eu me considero cristã também. Mas chegou uma fase em que a gente ia na igreja evangélica. E eu já não estava mais concordando com as coisas. E eu só conseguia ver o Deus que me passavam. Que era um Deus que castigava as pessoas. Era um Deus que falava de pecados. Era um Deus que falava de jejum. De você lutar contra o seu eu interior. Para você ser uma pessoa talvez mais evoluída. Assim, para você poder ir para o céu. E esse Deus me parecia muito carrasco. Me parecia uma pessoa muito cruel. E eu li a Cabana. E a Cabana me mostrou exatamente o contrário. E a Cabana fala de um encontro de um homem com Deus. E esse Deus é totalmente diferente do que tudo que ensinou para a gente. E esse Deus, ele é amável. Ele é bondoso. Ele é compreensivo. E ele fala de você tratar da sua alma. De você não ignorar o seu eu. Não tipo, ah, você... O seu eu é carne. E isso não presta. Você tem que andar em espírito. Não, mas você valorizar quem você é. E trabalhar em você as coisas. Em vez de você simplesmente falar. Ah, se eu tenho esse desejo, eu tenho que ignorar. Isso é um pecado. Não, você trabalhar isso na sua vida. Ver se isso é bom para você. E foi o primeiro livro que me mostrou um Deus. Que não é um Deus castigador. E sim um Deus amigo. Que pode estar perto de você. E mudou completamente a minha vida e a minha forma de ver Deus. E hoje eu sou muito mais feliz. Hoje eu já não vou mais em nenhuma igreja. Mas eu vejo Deus como um amigo. Alguém que eu posso sentar e conversar. E que Ele vai me apontar sempre para o caminho certo. E esse livro foi muito importante. O sétimo livro é Comer, Rezar, Amar. O sétimo livro é Comer, Rezar, Amar. Gente, quem me conhece, quem é meu amigo, sabe que eu falo desse livro o tempo todo. Esse livro me marcou muito. Eu sou louca para conhecer a autora dele, que é Elizabeth Gilbert. E esse livro fala... Acho que todo mundo já leu, né? Ops, Renit. Todo mundo já leu ou já viu o filme. E esse livro fala de uma mulher que estava totalmente infeliz no casamento. Infeliz na vida dela. E que ela tirou um ano e foi para a Itália, para a Índia e para a Indonésia para se conhecer. E para retomar a vida dela. E na Itália ela comeu e falou italiano. Na Índia ela foi para um... Para um ashram. Eu acho que fala assim. Que é um lugar para você meditar e trabalhar lá. Trabalhar seu eu espiritual. E na Indonésia ela acabou conhecendo um amor. Vamos dizer assim. Ela aprendeu a meditar um pouquinho mais e acabou conhecendo um amor. Não vou dar muitos spoilers porque eu acho que tem gente que não leu ainda. E esse livro, ele é verdadeiro. Ele é a história mesmo da autora. E ele falou muito comigo. E eu me vi em cada uma das partes. Porque eu também tive uma fase assim de adolescente. De estar decepcionada com tudo. E de querer mudar totalmente a minha vida. E esse livro ensina a você que você pode mudar se você quiser. Primeiro fazendo coisas pequenininhas. Tipo, o que eu quero hoje? Ah, hoje eu quero tomar sorvete. Hoje eu quero passear. Hoje eu quero andar de bicicleta. E você faz com que você mesma busque a sua felicidade. Porque você está aqui nesse mundo para ser feliz. Ser feliz é uma missão que você tem. E esse livro também mexeu muito comigo na parte da espiritualidade. Eu aprendi a meditar lendo ele. Eu aprendi a importância de você meditar e de acalmar a sua mente. Para você viver no presente. E não ficar remoendo os erros do passado. Nem antecipando o futuro. Tipo, ai meu Deus, eu vou viajar. Será que meu avião vai cair? Será que... Ai, eu vou me casar. Será que eu não vou me divorciar daqui a 5 anos? Tipo, não, viva o presente porque o presente é uma dádiva. É o que você recebeu. Então, esse livro me ensinou muito sobre Deus também. Sobre como você pode alcançar a sua espiritualidade. Sobre como você pode se conhecer melhor. Melhorar a sua vida. Melhorar a sua mente. Controlar seus sentimentos. Entender seus sentimentos. Esse é um livro fantástico. Além de que a autora é muito divertida. Muito divertida. O oitavo livro é As Clônicas de Nárnia. Eu gosto de todos. Eu tenho um volume único. O Nico está aqui. Mas, em especial, o meu livro favorito desses sete livros da As Clônicas de Nárnia é o Cavalho e Seu Menino. Que, se eu não me engano, é o livro 3. E eu simplesmente me apaixonei por essa história. É uma história que muito todo mundo gosta. Porque o foco principal não são os principais personagens que a gente já conhece. Mas ele mostra aquelas quatro crianças na época que eles eram adultos em Nárnia e que eles foram reis. A verdade é que eles não serem o foco da história. Mas mostra um pouco disso. E eu adorei ver como eles se tornaram reis. Principalmente o Edmundo, que ele virou um rei muito sábio. Muito sábio mesmo. É dele a minha frase favorita nesse livro. Que ela fala mais ou menos assim. Até traidores podem se tornar pessoas boas. Eu conheço um. Onde ele estava falando dele mesmo. Então, por ele ter sido um traidor antes e ter se redimido, ter encontrado o seu caminho, ele virou uma pessoa muito benevolente com os outros. Ele virou uma pessoa que perdoa, que entende os outros. E me mostra, tipo, nossa, aquela criancinha do primeiro livro. Caramba, ele se tornou um rei incrível. E eu adorei. E o meu personagem favorito é o Edmundo. E o foco do livro é um garoto e uma garota. Que eles têm realidades totalmente diferentes. Mas eles estão fugindo em direção à Nárnia. E essa história fala muito de Deus. Guiando... Vocês vão achar que eu sou religiosa, né gente? Não sou religiosa, eu juro. Mas fala muito de Deus guiando o caminho deles. Que na verdade é Wesleyan, o leão. Fala muito de destino. Fala de você aprender com os erros. Fala de... Uma frase muito boa também que Wesleyan fala para as crianças é que... Mais ou menos que não tem como você saber. É o que teria acontecido e que a história de cada um pertence a cada um. Você só pode saber da sua história. A história dos outros é com os outros. E fala sobre você aprender, fala sobre orgulho, fala sobre medo, fala sobre coragem. Esse é um livro que, assim, é incrível. Você aprende muito só lendo ele. E tem um inseto entrando no meu quarto. Mas isso não é possível mesmo. Enfim, tô terminando aqui, né? Vou ignorar o inseto. Se ele me matar, né? Fazer o quê? Bom, o nono livro é Histórias do Mundo para Crianças. A minha mãe se lembra que eu peguei ele na biblioteca da escola quando eu tinha uns 11 anos e eu não queria de jeito nenhum devolver ele, gente. Eu só devolvi porque tava acabando o ano. E eu tinha que devolver. E ele é um livro do Monteiro Lobato, que é como se fosse a Dona Benta contando para as crianças as histórias do mundo. As histórias reais. Desde a Idade da Pedra, passando pela Antiguidade com os filósofos Aristóteles, Platão, passando pela Idade Média, falando de Carlos Magno, de Maria Antonieta, até chegar na... Acho que termina com as bombas de Hiroshima e Nagasaki. E você aprende muito de história. Eu sempre gostei muito de história e de um jeito divertido, que é o jeito que o Monteiro Lobato escreve. Então é, tipo, muito bom. É legal pra você dar pra uma criança porque ela vai aprender muito de história e se divertindo, brincando, sem nem perceber. E o último livro, eu li recentemente, tem um post no blog sobre ele, que é o Caso dos Dez Negrinhos, da Agatha Christie. E foi o livro que me fez começar a gostar da Agatha Christie. Gente, eu tô olhando por lá toda hora porque eu não quero que o inseto me mate. Eu tenho muito medo dos insetos, tá bom? Aparece uma vez. Ai, meu Deus. Então, que conta a história de dez pessoas que foram chamadas pra uma ilha. E essa ilha é a ilha dos... Essa ilha é uma ilha bem misteriosa. Eles não sabem quem chamaram eles. Cada pessoa acredita que uma pessoa diferente chamaram eles. Todas as pessoas têm uma coisa em comum. E, de repente, todo mundo começa a morrer. Desde os empregados até as pessoas convidadas. E elas começam a morrer de forma estranha. E ninguém sabe quem tá matando quem. E que não tem mais ninguém lá. Só tinham os funcionários que morreram e as pessoas que foram convidadas. Então, eles subentendem o quê? Que só pode ser as pessoas que ainda estão lá entre eles. Então, um deles é o assassino. E você só descobre quem é o assassino na última parte da gente. Eu fiz uma aposta com o meu pai de que eu ia descobrir e não descobri. Então, é um livro ótimo. E esse livro me fez gostar de livros de mistério. Foi quando tudo começou. E hoje em dia eu sou uma grande fã da Agatha Christie. Bom, pessoal, é isso. Eu vou terminar esse vídeo porque a bateria tá acabando. É porque tem uma vez que tá no meu quarto. E eu tô aqui aguentando bastante tempo até. Porque eu morro de medo. Então, gente, muito obrigada. Se vocês gostaram desse vídeo, deem joinha pra eu saber se vocês gostam de tags literárias. Se inscrevam no canal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.